Impedir a propagação de dados falsos em meio à disputa eleitoral é um dos pilares necessários para a realização de um pleito limpo em outubro. Quem nunca recebeu uma notícia falsa? Principalmente neste período eleitoral. A vendedora Edilene da Cruz Dia já recebeu muitas fake news, mas ela sabe apurar quando é notícia falsa ou verdadeira. Recebe bastante link, as pessoas compartilham. O que você acha dessas notícias falsas e como você faz para saber se a notícia é verdadeira ou não? A gente tem que checar a fonte, quem compartilhou, quem soltou a notícia, tem que saber se é verdadeira ou não, daí você vai a fundo. Google, dá um Google o que você acha. A cuidadora de idosos Cristiane Silva Pereira gosta de receber informações, né Cristiane? Mais as verdadeiras. Correto a gente gosta de receber as notícias na casa da gente, Agora as falsas a gente só lamenta, né? Infelizmente. E como você distingue, Cristiane, uma notícia se é falsa ou verdadeira? É, porque quando é verdadeira, assim, outras pessoas comentam, né? E já falsas ou já falam, não, isso aí é tudo fake. Então distingui uma da outra. Exatamente. Pois é, mas às vezes nem todo mundo checa a informação para saber a veracidade e repassam as fake news para outras pessoas. Mas na hora de se informar, o cidadão deve levar em consideração fontes oficiais e confiáveis, conforme destaca o promotor de justiça eleitoral, Moisés Casaroto, que alerta que quem difunde fake news poderá ser responsabilizado por crimes. A fake news é uma realidade, né? O TSE tem um trabalho muito forte de conscientização. O primeiro ponto da fake news é a conscientização, mostrar à população, e eu acho que isso está bem difundido, que é a fake news. Então quanto mais fake news tem, mais fica claro que é a possibilidade de mentiras. Então a gente vai corrigindo, tem agência de secar, já imprensa é muito importante, vocês como imprensa qualificado, como imprensa que sempre faça seleção das matérias e diz o que é verdade ou mentira, primeiro buscar informação. Quando chegar qualquer coisa nos telefones ou nas redes sociais, faz primeiro pesquise imprensa, que você conhece, você confia, você sabe que está há anos aí, tem jornalistas que fazem a seleção e você vai saber se a verdade é mentira. Para além disso, também existem algumas questões criminosas, e quando se ultrapassa muito o limite, vai para empreender a honra, a imagem, ou divulgar fatos sabedemente em verídicos, aí o Ministério Público tem acionado a polícia para punir os responsáveis. Agora, isso está mais vinculado aqui, as candidaturas, as assessorias, aos caras dos cabos eleitorais e realmente as pessoas que comandam a campanha, porque esses realmente são sabidamente os beneficiados da situação. Porque às vezes chega no telefone de uma pessoa e até tem dúvida se a verdade é mentira, ela repassa, então não é na dúvida, mas sim as pessoas que realmente produzem essas fake news, repassam de forma doló, a gente fala maliciosamente, de forma intencional para realmente influir no eleitoral. Então, naturalmente, claro que alguma pessoa desavisada, que também não sabe se a verdade é mentira e está passando, não é essa criminosa. Quem é criminoso? Quem produz? Quem passa? Sabidamente. Naturalmente, o partido, os candidatos, eles têm obrigação de checar, divulgar a informação do seu lado adversário. Está na lei que eles têm obrigação de que eles têm que dar informação completa e correta em relação aos seus adversários, que claro que podem criticar e elogiar à vontade. A crítica, mesmo que áspera e dura, pode ser estar no poder público, ter o ônus e o bônus da situação. O que não pode é ultrapassar esse limite, que é ofender a honra, a imagem das pessoas, ou divulgar fatos sabedamente verídicos. E é bom que se diga também, isso não é uma questão só do eleitoral, isso vale no nosso dia a dia. Nosso Código Penal, desde a década de 40, não pode fazer calúnia, injúria e difamação. Isso é uma questão do nosso dia a dia. E não é porque é a eleição que vai mudar, vai continuar exatamente igual. Pessoas que ultrapassam o limite, se constatado que realmente, de forma maliciosa, dolosamente, estão fazendo isso, são punidas tranquilamente.